Aulas de Karatê 5 minutos sobre Goju Ryu com o mestre Yvon Ma Young E aí, fala meus amigos de Karatê, que hoje eu estou aqui com o Shihan Estou aqui com o Shihan e o Yvon Ma Young e ele vai falar um pouco sobre a diferença entre o Karatê Goju Ryu Entre outros estilos, como Shotokan, Shito Ryu E aí, se você informar, qual a diferença entre a Goju Ryu e os outros estilos de Karatê? Bem, a linhagem do Goju tem várias escolas A nossa escola que nós seguimos é a Seigo Kan Tem outras como Shobu Kan, Meigo Kan, Judo Kan Mas a escola que nós seguimos é a Escola Seigo Kan, criada pelo mestre Seigo Tata Umas características da Goju Ryu são o trabalho forte respiratório Que você encontra no escatar Santin, no Tencho E os movimentos mais circulares As defesas, elas não são retas Ao fazer a defesa, automaticamente, ela abre a possibilidade de ser um ataque também Então, sempre voltando do velo para o seu centro E os movimentos circulares, como eu já tinha dito antes Um exemplo, um exemplo O senhor acabou de explicar No Shotokan, os movimentos são mais parados Então, como é que é a exibição da Goju Ryu e a diferença entre o Shotokan? Certo Vamos lá, duas técnicas simples Uma O Chukue, que é usado na Shotokan, trabalha afastando o adversário No caso da Goju, nós usamos o termo Shomen Uke Onde uma defesa, ela vai aproveitar o movimento do adversário E vai trazê-lo para o seu campo de combate Então, o movimento, ele sai mais circular Frente e trazê-lo para o combate Ok? Ok, com que nem? Quem foi o criador do Goju Ryu aqui, no Brasil? Quem foi o criador da Goju Ryu? A Goju, ela tem uma história muito antiga Ela é origem de Okinawa Manteve suas linhas chinesas E quem deu o nome, Goju Ryu, já agora em tempos mais modernos Foi Shojun Miyagi Que até então a escola não tinha nome Era conhecida só como escola de Nara Certo? Então, um aluno veio perguntar E ele resolveu intitular a escola Goju Ryu O caso do sentido Go, Forte e Ju, Suar O nome correto suar é Ryu ou Ryu? Ryu 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 Maná, Maná Boju Ryu 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 Boju Ryu Ryu Gojo Ryu Gojo Ryu Gojo Ryu Gojo Ryu Rio E quem quiser visitar sua academia, qual a organização? Fica em Afogados, na rua São Miguel, número 443 Em frente ao pocho da entrada da maternidade bandeira firma O espaço está aberto, para quem queira conhecer E um estilo diferente, onde você trabalha toda essa parte circular e de força Daqui a pouco a gente vai demonstrar mais algumas coisas, mas vai ficar mais fácil para vocês entenderem Isso pessoal, para vocês saberem o espaço que fica localizado aqui em Recife, tá certo pessoal? Pernambuco, tá ok? Eu gostaria de agradecer ao mestre Ivomar por mais essa matéria aí, tá certo pessoal? Fique na parte de Deus, se gostou, dá um clique em baixo em gostei, tá certo? Ou então, inscreva-se no nosso canal para receber mais conteúdos Eu gostaria novamente de agradecer ao senhor Ivomar E a vocês que estão em casa aí, sempre acompanhando as aulas, tá certo? Ouça, um abraço a todos Aê, Ivomar